A Abraham Maslow, esse psicólogo norte-americano, ele desenvolveu essa hierarquia que vocês estão vendo aqui. No estudo dele, vejam vocês, na base da pirâmide está aspecto fisiológico. Então para Abraham Maslow a primeira motivação é você ter dinheiro para você matar sua fome, matar sua sede, ter agasalho, ter uma casa para morar, isso é aspecto fisiológico. Segundo, subindo ali na hierarquia, segurança, então a pessoa se motiva através de ter o que? Recursos para ter maior segurança, então ter uma casa, geralmente você tem um aspecto de se proteger da sociedade através de um lar, de um teto, e você principalmente não ter preocupações com a sua segurança no meio da sociedade. Terceiro, subindo lá na hierarquia, social. O que é ser aspecto social? Esse aspecto social, a pessoa se motiva quando ela começa a se sentir mais interagida com o meio social. Ela começa a ficar sócia de clube, ela começa a ficar participando de algumas comunidades, associações, ela faz parte de uma tribo, então isso motiva a pessoa a ganhar uma motivação na vida, conforme Maslow. Olha lá o penúltimo, o penúltimo é a busca do status, da estima. Nesse momento a pessoa como já tem um emprego, então lá no segurança que eu citei, ela também, além do teto, ela também tem um emprego. Então aqui ela quer o que? Um reconhecimento social, um reconhecimento de uma estima. Então ela procura aparecer em eventos, ela procura ser destaque escrevendo algum livro, ou fazendo alguma obra para a sociedade. Só que conforme Maslow, esse último aspecto motivacional está ali, ó, autorealização. É a sua missão de vida. Então conforme Maslow, esses um, dois, três, quatro, cinco aspectos dessa pirâmide fazem com que você fique motivado. Só que...